21 de janeiro de 2021 a incompetência dessa empresa aqui que a Caesco colocou uns bambus em cima de umas manilhas estouradas as manilhas estourou de novo foi só pra camuflar e aqui tá indo direto pro rio Melquió esgoto puro causando a devastação ambiental enorme aqui a erosão olha só a cratera lá